Agora a gente tem um quadro aqui que é pode ou bode. Eu vou te fazer umas perguntas de se pode ou se dá bode. Tá bom. Ok, vamos lá. Pode levar a mãe no sex shop? Pode, muito, Déjo. Já levou a tua mãe? Já, minha mãe. Eu dei vários brinquedos pra ela. E ela, inclusive, falou que isso mudou muito a vida dela, assim. E eu acho que a gente tem que ver nossos pais quando a gente é adulto. Ver nossos pais como outros adultos. Eles não são mais nossos pais. São tipo, ela é uma mulher. Eu quero que ela desfrute da vida. E ela curtiu? Muito. Ela é a minha maior propaganda hoje em dia, minha mãe. É, levar um vibrador pro reality show, não pode, né? Poxa, não pode. Seria muito bom. Acabar com o problema. Seria muito bom. A gente ia se meter em muito menos enrascado. Eu acho. Porque às vezes passou o tesão, você já pensa melhor, né? Aliás, sempre. Passou o tesão, você sempre pensa com mais clareza. Você fala, o que eu tava pensando? Não é? Exato, a gente vai se decidir mais consciente. Gente, esse tesão que você não conseguiu me explicar. Como é que liga e desliga? Que eu acho que é a busca da minha vida. Como é que liga e desliga? Acho que é a busca da vida de todo mundo. Nossa, mas eu como boa escorpiana, eu fico pensando nisso. Gente, liga. Não, desliga. Não. Ai, que inferno. Não, porque podia ter um controle disso. Podia. Mas não existe. É porque é muito sobre a gente descobrir na gente o que liga e o que desliga. Atenderam o familiar, uma amiga no consultório, ver a perereca das amigas? Ah, eu acho que super pode. Assim, é profissional, é muito diferente, né? Tô ali com outro foco, outro objetivo. Então, super bode. Pode ou pode transar sem camisinha? Bode, né? Assim, ó, eu vou dizer assim. Existem outras maneiras de se prevenir. Se vocês são um casal que estão juntos há muito tempo, dá pra fazer exames, tem outras coisas, tem outros recursos de prevenção. O que não pode é não fazer prevenção nenhuma. No sexo casual, eu acho que é bode e não usar camisinha. Porque é um recurso barato, fácil de usar e que te protege de um monte de coisa. Pode ou bode usar? Hoje em dia a gente vê os meninos, né? Usando muito remédio pra ereção. Pode ou bode? Pode se for na faixa etária, né? Com a necessidade. Pra usar, assim, com meninice, bode total. Além de tudo, tem muitos riscos. Muitos riscos. Dizem que os meninos estão tomando isso bem novos, assim, com 20 e poucos anos. Uma coisa meio que não... Gente, aprende a usar a língua em vez de ficar o remédio. Podia dar um curso, né? Você podia dar um curso. Ah, muito mais fácil. Resolve metade dos seus problemas, eu te garanto. Gente, é muito louco que hoje em dia é tudo, é o que você falou. É tudo sobre a ereção. Quer dizer, o homem também tem uma pressão absurda. Se não fica... Se o cara olha pra mulher e não reage, nossa... E até as mulheres ficam nessa, né? Achando que é com elas e as expectativas. Eu acho que eu acharia também. Então... O que que eu fiz? Mas não é, né? É só um corpo. É só um corpo.